Paz e graça a todos vocês amados, glória a Deus, que benção, que satisfação, que é um privilégio poder estar transmitindo, poder estar compartilhando com você essa felicidade de meditar na palavra do Senhor. Amados, a nossa alma faz parte desse mundo espiritual, então ela tem esse desejo de estar com Deus e há momentos na nossa vida que a gente pensa, mas por que eu quero tanto sentir essa presença de Deus? É porque a nossa alma tem esse desejo e o rei Davi, ele sempre, ele falava que a alma nossa, a alma dele, desejava esse momento, você deseja esse momento, nós desejamos esse momento de estar com o Senhor. Aqui no Salmo de número 42, olha só, o primeiro versículo, o rei Davi disse assim, ó, como servo Brahma pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Queridos, o servo aqui, o rei Davi estava falando do servo, é como se fosse um animal ali que ele tinha aquele desejo de ir para as correntes das águas, ele gosta de tomar água ali, aquele servo, nas correntes das águas. E assim, que a coça, né, essa coça, diz que ela vai para aquelas correntes da água, onde está passando aquela correnteza ali, e ali ela tem sede, né, ela anseia pelaquela corrente ali, pelas águas. E então assim é a nossa alma, assim Davi comparou nós com a coça, com o servo, quando ia tomar água, assim é a nossa alma com esse desejo de Deus. E do Deus vivo, amados, é porque as pessoas às vezes falam de Deus, mas existem vários deuses, mas o nosso Deus é o Deus vivo. Jesus Cristo foi o único que morreu e ressuscitou e vive eternamente. Está aqui comigo e está aí com você. A nossa alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Meu querido, fica aqui essa mensagem de hoje para falar o nosso coração. Eu quero despedir de você como Moisés, despedir do povo ali no deserto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça escondercer sobre ti o teu rosto, tem misericórdia em ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.